Oi gente, meu nome é Julia e bem-vindos a mais um Diário de Intercâmbio. Hoje eu vou falar o porquê de eu ter desistido do meu intercâmbio. Brinques! Mentira, mentira galera! Eu vim aqui contar pra vocês que eu finalmente recebi meu placement e eu já tenho a minha host family. E eu vou contar um pouquinho disso pra vocês, então se você quiser saber, continue aí comigo que eu vou contar essa dica pra vocês. Começaram do começo. É, tem que ser do começo, tá gente? Assim, não recebi a minha host family. Uma noite, um dia antes de uma prova super importante de inglês, que eu nem tinha lido o livro, eu tava lá tentando ler meu livro e eu recebo uma notificação de uma menina que tava me mandando solicitação de avidade no Facebook. Aí eu fui, entrando no perfil dela, era um nome estranho, um nome que não é de brasileiro. Eu vi lá que ela era de Minnesota. E eu pensei, eita, a minha organização é de Minnesota. Vou aceitar, né? Vai que ela é da minha organização, um monte do tipo. Aí eu aceitei. Isso que eu aceitei, ela já mandou um oicinho assim, oi. Aí eu assinei de volta, né? Oi. E nisso, ela pegou e falou pra mim assim, oi, nós somos a sua host family. Aí eu... Porque, tipo, eu tava muito ansiosa esperando por uma ligação da minha agência, falando que a minha host family tinha chego. Eu passei nervosa esperando por essa host family, gente. Tipo, eu juro pra vocês. Era todo dia. Mãe, você não recebeu nenhum e-mail hoje, nenhuma ligação, né? Não. Aí ela falou que era uma host family. E eu entrei em choque. Fiquei, tipo, pode ser verdade? Pode ser brincos. Eu fui correndo pro paro da minha mãe, porque minha mãe tava no quarto. Mãe, mãe, mãe. Oi, que foi, mulher? Aí eu... Mãe, tem uma menina aqui falando que é minha host family, mãe. Aí ela... Deixa eu ver. Aí eu mostrei pra ela a conversa da... E ela falou assim, eu vou ligar na agência. Mas você tá conversando com a menina, né? Enfim. Fui na agência, a agência tava fechada. Tivemos que esperar até o dia seguinte. Mas isso eu continuei conversando com a minha host sister. Aí no dia seguinte, a moça da agência ligou pra minha mãe. E falou que ela realmente é minha host sister. E que já tinha chegado a minha host family. Mas eu não recebi. Mas tudo bem, porque... Poxa, eu fiquei muito feliz de ela ter me procurado. Agora eu vou contar pra vocês. Eu vou ir pra Howitt, em Minnesota. É uma cidade de uns 200 habitantes. É muito pequena. Onde eu vou morar é uma pequena comunidade amish. É uma religião, pelo que eu entendi, da Alemanha. A minha escola é em Guadena. É tipo, uns 11 minutos de ônibus até lá. Eu vou ir de ônibus escolar. E nessa cidade tem umas 4 mil pessoas. E a minha escola é a Guadena de Aircreek. Eu tô muito ansiosa, eu tô muito ansiosa. Faltam 21 dias. Faltam 21 dias pro meu embarque, gente. A minha família é composta por 3 pessoas. My host mom. My host dad. And my host sister. Minha host sister tem 19 anos. É, eu vou ter um quarto só meu. Não vou dividir o quarto com ninguém. É isso que vocês podem saber até agora. Eu vou ter um cachorro e um gatinho. Eu vou tentar ir atualizando vocês de tudo. Pra falar a verdade, eu tô muito ansiosa. Eu já tô com saudade de todo mundo aqui. Da minha família, do meu irmão, dos meus pais, dos meus amigos. Eu já tô com saudade de encher o saco de todo mundo na sala de aula. E o meu irmão encher o meu saco. Mas eu também tô ansiosa pra chegar lá e pra conhecer eles. E pra conhecer a cidade. Conhecer a minha escola, as pessoas. Conhecer pessoas novas. E melhorar o meu inglês, principalmente. Bom. Eu só queria falar que, gente. Quando uma oportunidade bater na porta de vocês, abre a porta pra ela. Não deixa ela do lado de fora passando frio. Porque pode ser que ela vá embora e não volte mais. Então, é só isso que eu quero dizer. Sempre aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem. Que o seu esforço, ou o esforço de alguém proporcionar pra você. Alguém, diga, aos seus pais. Ou alguém que seja responsável por você. É isso. Eu tô muito ansiosa, muito feliz. Com medo. Medo de... A adaptação pra mim é normal. É... Eu consigo me adaptar fácil aos lugares. O meu problema é... Eu tô com medo de não fazer amizades lá. Eu sei que não é possível. Porque eu sou uma pessoa que faz amizade com todo mundo. Mas... É uma coisa que eu tô com muito medo. Porque é um país diferente. Eu não vou estar no Brasil. São costumes diferentes. E... Sabe? Até as brincadeirinhas são diferentes. O modo como eles pensam é diferente. Então vai ser um pouco complicado. Mas, de resto, eu tô muito feliz. Tô muito ansiosa. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai ser da hora. Vai ser um rolê louco. Um rolê louco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do curso. Se você não gostou. Não curte. Se inscreve no meu canal. Se você quiser acompanhar meu intercâmbio. E todas as histórias que eu vou contar aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo do canal.